O CENTRO ESPÍRITA UNIÃO Porque estamos em janeiro Desejar a todos um excelente ano Repleto de muita paz, harmonia e amor E que Jesus abençoe a todos A cidade de São Paulo tem seu nome dedicado ao apóstolo Quem foi Paulo ou Saulo? Com referência à primeira questão Sim, a cidade de São Paulo tem o nome dedicado ao apóstolo Paulo Quem foi Paulo e quem foi Saulo? Na realidade, trata-se da mesma pessoa A diferença é que Saulo representa, vamos dizer assim, o homem velho E Paulo, o homem convertido O homem novo Que lutou para modificar não só o mundo, mas a si próprio Através do quê? Através dos ensinamentos e do Evangelho de Jesus Cristo É isso Ah, um minuto Antes de dar prosseguimento à próxima pergunta Eu gostaria de compartilhar para enriquecimento da pergunta Uma mensagem psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier Neste livro 30 anos com Chico Xavier De Clóvis Tavares Que foi amigo íntimo de nosso querido Chico Essa mensagem foi escrita por Kinei Lúcius Um dos personagens do livro 50 anos depois Ela é importante porque ela mostra a figura de Padre Emanuel da Nóbrica No que tange a fundação da cidade de São Paulo E os elos de ligação entre o espírito de Emmanuel Que nada mais é do que a reencarnação Uma das reencarnações de Padre Emanuel da Nóbrica Como de Publiulentos Aonde começa essa interação entre ele e Emmanuel Vamos dizer assim E o apóstolo Paulo Eu vou tomar a liberdade para ler É importante meditar nos pontos de contato Entre a vida de Emmanuel da Nóbrica e a de Publiulentos Pelo amor profundo devotado por ele A inesquecível figura de Paulo Poderá você concluir das razões que levaram O esforçado jesuíta A dar o nome do grande apóstolo à cidade Que ele mereceu especiais cuidados no lançamento A ponto de esperar o aniversário da conversão Do doutor de Tarso em janeiro Para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira Colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade É que também Paulo na vida espiritual Jamais descansou Quando o senador romano desencarnou em Pompeia Foi contemplado com os favores do sublime convertido Paulo sempre se consagrou As grandes inteligências afastadas do Cristo Compreendendo-lhes as íntimas aflições E o menosprezo injusto de que se sentem objeto No mundo ante os religiosos de todos os matizes Quase sempre especializados em regras de intolerância Amparado pelo apóstolo dos gentios Conseguiu Públio Lentulus Transitar nas avenidas escuras da carne Em existências várias Até encontrar uma posição Em que pudesse servir ao Divino Mestre Aí nós encontramos o vínculo entre Padre Manuel da Nóbrega, o Emmanuel e o apóstolo Paulo Como se deu a conversão de Saulo? A conversão de Saulo se dá às portas de Damasco Quando ele, caminhando ao cavalo, vê uma grande luz surgir Uma luz que fugia até as características da luz solar Que automaticamente o cegou Ele cai do cavalo e, olhando aquela luz Praticamente aquela grande luz Ele vê surgir através daquela luz Como se viesse um homem caminhando do céu em sua direção Nimbado de uma luz profunda E ele diz, aquele diálogo maravilhoso Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que Saulo replica Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues Naquele instante, Saulo Começa a meditar em todos os crimes que ele praticou Em todas as perseguições Em todos os problemas que ele vivenciava Perseguindo aquele Nazareno Aqueles homens do caminho Ele medita e chega à seguinte conclusão Eles estavam certos Jesus realmente é o Salvador Jesus é o Messias E aí, na sequência, Paulo ou Saulo Dá a sua verdadeira profissão de fé Quando ele diz para Jesus O que queres que eu faça, Senhor? Porque Jesus replica Entra na cidade E lá te será dito o que deves fazer Essa é a conversão de Paulo A partir deste momento Ele era um homem religioso? Podemos dizer que já estava preparado Para a tarefa que deveria realizar? Era um homem extremamente religioso Extremamente religioso Mas com referência à tarefa que ele deveria realizar Ainda não Precisava ele imolar-se Ele dar testemunho E acima de tudo Aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Muito mais É interessante esta pergunta também Porque nós percebemos o seguinte Depois que ele é amparado por Ananias Que o cura, que o tira da cegueira Ele vai a Jerusalém e encontra Pedro E Pedro Ele estava sequioso de querer ajudar De querer fazer o máximo possível Mas lhe faltava realmente Uma essência de amor De humildade De simplicidade Que só o Evangelho poderia lhe dar E aí Pedro o contempla Com uma cópia Das anotações de Levi Ou seja, das anotações de Mateus Paulo se retira para o deserto Estuda durante três anos Saulo estuda durante três anos O Evangelho de Jesus Aquelas anotações E conclui A partir daquele momento Que ele, Saulo Deveria Pregar o Evangelho A todas as nações Como diz Mateus no capítulo 28 Ide e pregai A todas as nações Ide ao mundo Ensinai A todas as criaturas Qual o significado das palavras de Paulo Já não vivo eu O Cristo é que vive em mim Trata-se de uma sintonia perfeita Uma sintonia extremamente perfeita É você assumir O modo de pensar O modo de agir Através dos ensinamentos de Jesus Cristo Me lembro de uma passagem maravilhosa De Jesus Quando ele diz assim Aqueles que quiserem vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Vejam bem Paulo Saulo Primeiro Nega-se Começa a negar a si mesmo Toma a sua cruz No sentido da aceitação De todos os percalços De todas as dificuldades Aceitação daquilo que ele deveria passar Dar testemunho E seguir Seguir é ter fé A gente segue a quem a gente acredita E ele então Realmente Se torna O grande Paulo de Tarso Por que Jesus Recomendara aos apóstolos Restringisse o foco evangelizador As almas perdidas de Israel? No primeiro momento Realmente Jesus ensinou isto Porque O que era as ovelhas perdidas de Israel? Se não os judeus Mas É interessante observar o seguinte Quando Jesus Diz isso Aos seus apóstolos Ele sabia muito claramente Que eles não estavam ainda preparados Com conhecimento suficiente Para poder pregar aos gentios Então era necessário pregar aonde? Em solo devidamente preparado Num solo que já trazia o que? Os ensinamentos de Moisés Os ensinamentos do profeta Dos profetas A religião judaica Já era monoteísta Enquanto os pagãos Em grande maioria Tratavam-se de que? Politeístas Então Para os pagãos Tinha tudo ainda pronto Para fazer Era um solo Que não era fértil Isso vem a acontecer Depois E com quem? Obviamente Com o apóstolo Paulo Por que Paulo Ao contrário Se dirigiu particularmente Aos não judeus? Vejam o que eu falei Agora há pouco Que no primeiro momento Paulo Depois de Ananias Curá-lo Da cegueira Ele vai a Jerusalém E lá ele encontra Pedro Como eu já disse Pedro Dá-lhe as cópias Do evangelho E ele passa três anos No deserto A partir desse momento Quando ele termina Essa leitura Ele começa a se achar pronto Para pregar Aos não judeus Estou me avisando Que as perguntas Encerraram Espero ter contribuído Da melhor maneira possível E desejo a todos O meu carinho E acima de tudo O meu apresso fraterno E que Jesus abençoe Aos não judeus 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 Tchau.